Música 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 A defesa que aperta é assim, vai para a banca do Mils. É em Bozola, tá tudo que vem, vem Bozola. A briga fica atento. É que vai lá do Flacal, vai descendo o trabalho, a movimenta, vai para a Pagumons, segue lá, vai na contra mão. Existe a torta, vai no Boi, vai percorrendo, vai dificultando o trabalho, vai no Mils. Esse fez a volta, é aberto, não acredita, vai no Mils. E aí, vai no Mils. E aí, vai na contra mão, collegando o trabalho, a coluna, vai para a Pagumons, segue lá no Mils. E aí, vai para a Pagumons, segue lá, vai para a Pagumons, segue lá, vai para a Pagumons, segue lá, vai para a Pagumons. E aproveita a mesa, vem agora, vem com a porta-túrgica, vem para o bolo. E vem com a minha terra, a boca. Aí, na de Deus. Aí, voltou a roda de capacidade, a barra que abre a frente e abraçada. Aí, o do rei, 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 o do rei. A barra que abre a mesa, a presença, a barra que abre a mão, vai para a faca, chama do boleto, o braço direito, vai, segura, a minha servida. Aí, vem na vida, agora a bola, solta a turca e vem, vem com a bola lá. Já atualizou, aí vem ele. Aí vem a Lívia, Lívia que será a ponta do progredor, já passa a volta, já controla. Vem voltando, rola, me prepare. Todo mundo solando, início da pista, vai na cela, solta o braço, beleza, aquele carro. Olha o boi. Apenas. Assim, o boi resolveu correr. Ademir, o sujeito está com a mão na ponta do progredor. Vai lá, Ademir, o sujeito, leva a faixa, solta o braço direito e vai lá. Ademir! Pode deixar. Como é o boi? Brasil! Brasil! E aí a porta, 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 guerra, ó. Obrigado.